Depois de um dia inteiro de correria e episódios de violência, os ambulantes que trabalham no terminal Padre Pelágio decidiram parar os ônibus. E por causa disso, teve ainda mais correria. Os seguranças tentaram impedir os manifestantes de todas as formas. Houve pequenos confrontos, mas eles conseguiram. Chegaram a se sentar na frente dos ônibus, impedindo a saída do eixão em todas as plataformas. Enquanto isso, gritavam palavras de ordem. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Os passageiros que estavam nas plataformas em pleno horário de pico não conseguiram embarcar. E muitos outros precisaram descer do ônibus antes de chegar ao terminal. Olha a quantidade de gente que veio caminhando no meio da Avenida Anhanguera. A polícia militar chegou em peso junto com o batalhão de choque e até o corpo de bombeiros. Os PMs negociaram com os manifestantes e eles liberaram a saída dos ônibus. A gente foi para cima para não deixar degrim, mas a gente não fez confronto. O negócio é legal que a gente está camo pedra. A gente não precisa disso. A gente chegaram para pegar nossas mercadorias e é onde que virou a bagunça. Eles bateram em nós, eu, mulher, apanhei, minhas colegas também apanharam. O consórcio que gerencia os terminais do Eixo Anhanguera disse que está fazendo uma ação para retirar os ambulantes de todos os terminais. Isso porque, segundo eles, eles contribuem para o aumento da criminalidade e também para a desorganização dentro dos terminais de ônibus. Esse vídeo gravado no terminal Praçaá registrou um confronto entre vigilantes e camelôs. A imagem mostra quando uma mulher é agredida com um cacetete. Ele bateu nela, chutou ela e ela perdeu o neném. Muitos outros camelôs reclamaram de violência. Eu cheguei com a minha mercadoria, estava tudo no carrinho. No mesmo momento, ele já veio e desceu o espelho de pimenta no olho da minha filha. Eles chegaram aqui de manhã cedo, arrastando. Eles pegaram as minhas mercadorias, pegaram com a mão deles e jogaram lá fora e me arrastou. Esse comerciante se mostra indignado com a presença dos camelôs no terminal. Eu pago 2.500 reais de aluguel, 2.500 reais de aluguel, 1.500 reais de energia, 400 reais de água. Sabe a energia que gasta aqui dentro do terminal? É o lojista que paga. Já os ambulantes afirmam que só querem trabalhar. Já tinha uns três anos que eu estava desempregada. Aí, devido a uma conta muito alta que eu estava devendo para o banco, aí eu tive que vir às pressas para cá, porque eu já não estava conseguindo nem fazer compra para a minha casa. Eu trabalho aqui tem um ano e eu vim por falta de oportunidade de trabalho no mercado. Eles pedem a ajuda do governo. Nós precisamos que o poder público tome uma atitude em relação a nós aqui. Porque se eles arrumarem um lugar para a gente trabalhar, nós vamos sair daqui, não vamos dar problema para ninguém mais. E dizem que mesmo se a segurança endurecer ainda mais, eles não vão desistir. A gente vai vir trabalhar normal. Se eles não deixar a gente trabalhar, a gente vai morrer de falar. A gente vai parar lá na Câmara Municipal. A gente vai sair daqui, não vai sair daqui. Obrigado.